A Justiça proíbe crianças de apresentarem programas infantis. A Secretaria de Direitos Humanos está permitindo que estudantes transgêneros escolham se vão usar o banheiro masculino ou feminino e o tipo de uniforme escolar de acordo com a sua identidade de gênero. Estes assuntos irão esquentar o Em Revista ao vivo desta terça-feira, às 11 da noite. E ainda a participação do ator e cantor Nicolas Torres, de Carrossel. Você não pode perder e não pode deixar de participar. Estou esperando.